Oi crianças, oi meus amores, olha a tia Leude aqui novamente, tudo bem com vocês? Animados? Sim, ótimo, isso mesmo, a tia quer todo mundo animado para a nossa aulinha, tá bom? E hoje nós temos uma atividade de artes, e isso é uma aula que eu gosto muito, vocês gostam de artes? Já espera que sim, e hoje nós vamos fazer uma arte bem legal, vocês lembram da girafa? Isso, a girafa, que a tia contou a historinha da lenda da girafa, nós já colamos imagens da girafa aqui no nosso caderno ângulo E hoje nós vamos fazer a pelagem, vocês sabem o que é a pelagem da girafa? Depois a tia vai explicar para vocês, vou pegar aqui a imagem novamente de uma girafinha, para vocês lembrarem meus amores Olha a girafa aqui, a pelagem é essas manchinhas aqui, ó, marronzinhas da girafa, isso, essas manchinhas aqui, ó, marrom E nós vamos fazer, ó, essas pelagens aqui, da girafa, no nosso caderno ângulo Vou mostrar para vocês, mas antes, vamos cantar uma musiquinha para alegrar um pouquinho, jogar a preguicinha lá longe Nós vamos cantar a música do mestre André, vamos lá Foi na loja do mestre André, que encontrei um pianinho, um plim-plim-plim, um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André, foi na loja do mestre André, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André, gostaram da nossa musiquinha? Ótimo Agora, vamos para a nossa atividade do caderno ângulo, isso, é o nosso parceiro de todos os dias, não é? E hoje nós vamos fazer a página, o adulto que estiver com você vai, ó, colocar nessa página aqui Página 12 do nosso caderno ângulo, 12, deixa eu te afastar aqui E vou agora fazer a leitura da nossa atividade Os artistas, que são vocês, meus artistas A pelagem das girafas Pinte essa folha, imitando a pelagem das girafas A tia mostrou para vocês o que é a pelagem, não é? Então vamos agora fazer E para fazer a pelagem das girafas Vamos precisar de tinta marrom A tia já até colocou aqui, ó, na folhinha, um pouquinho da tinta, tá bom? E vamos primeiro pintar Vamos pintar A tia afastar aqui um pouquinho Nós vamos pintar esse espaço aqui de laranja Vamos pegar, ó, giz de cera laranja, tá? Pode ser giz de cera, pode ser tinta guache Pode ser lápis de cor ou pincel, ok? E vamos pintar para lá e para cá, ó Pintando toda a folhinha Para representar, ó, como se fosse uma girafa Ó, pode ser assim ou pode ser assim Pode deixar, tá bom? Mamãe ou adulto que estiver ajudando a criança a fazer atividade Pode deixar a criança à vontade Pintar para lá e para cá Ó, que é pintura mesmo Desenho livre Ó, pode deixar pintar, ó Vamos pintando, meus amores Para lá e para cá Para lá e para cá Vamos pintando toda a folhinha Pronto Só para rapiscar mesmo A gente já, ó, trabalhando a nossa coordenação E agora é o grande momento, meus amores Nós vamos fazer a pelagem da girafa E pode ser com Usando, ó, uma buchinha, uma esponja Você vai, ó, melar aqui na tinta A esponjinha E, ó, põe Põe Carimbando, ó, põe a esponja Se não tiver a esponjinha Você pode Tem outra opção Você pode fazer assim também, ó Com a lateralzinha da mão Você vai, ó, molhar aqui na tinta E vamos carimbando, ó Com a lateralzinha Fecha a mãozinha Com a lateral, ó E vamos vindo aqui, ó Carimbando Põe, põe, ó Com a mãozinha, com a lateralzinha da mão Põe, põe, ó Que legal E vai ficando, ó A representação como se fosse A pelagem das girafas Olha que legal, crianças Não é legal? É muito legal E vai ficando uma arte Vai ficando linda a sua atividade Ó Que lindo Isso E você pode ir carimbando toda a folha Igual a tia Lute fez aqui Deixa eu tirar aqui um pouquinho o excesso E vou levantar Olha só como ficou Ah, representação, ó Como se fosse a pelagem das girafas De verdade E aí, gostaram da nossa arte? Isso, a minha arte ficou legal E a de vocês E pra tia poder ver Você, ó A mamãe vai tirar foto Você fazendo essa atividade E postar lá no e-mail da nossa turminha Pra tia Lute ver a sua atividade E lhe dar nota 10 Ó Muito bem, meus amores Vocês entenderam? Eu espero que sim E espero que todos façam a nossa atividadezinha de hoje Tá bom, meus amores? E aí, terminou a nossa aulinha Vamos ficando por aqui Mas amanhã, ó Nós nos encontraremos aqui novamente A tia quer todo mundo participando Ok, meus amores? Espero que vocês consigam realizar a atividade Que vocês façam com muito capricho Tá bom? Pra tia ficar, ó Muito feliz Beijos, meus amores E até amanhã Tchau